Configuração de autofoco da GH5. É isso que eu vou fazer hoje no tutorial passo a passo para vocês deixarem o autofoco da GH5 muito bem utilizável. Eu utilizo a GH5 há mais de 4 anos sempre no autofocus. Fiz essa configuração e ela ficou muito boa, muito precisa. Vocês vão ver alguns vídeos aí que eu faço com ela no autofocus e eu vou fazer o passo a passo sem delongas aí para a gente ir direto para o tutorial. A primeira etapa é você abrir aqui o menu, certo? Vai aqui em foco, obturador. Já em bloqueio de autofoco você libera ele para ON. Eu deixo em ON, NEAR, para perto porque eu utilizo a câmera por 3 metros, 4 metros da pessoa, até menos um pouco. Mas se você foca em objetos mais longos, mais longe, né? Então você pode deixar em autofoco FAR, que é distante. Descendo aqui mais um pouco, no autofoco rápido, você deixa em ON. Em sensor de olhos, você deixa em ON. Aqui no PINPOINT você pode deixar em SHORT mesmo. Na lâmpada auxiliar você permanece em ON, OK? Na prioridade de foco de disparo, deixa FOCUS, certo? E aqui FOCUS também, OK? Descendo mais um pouco na segunda página, aqui você deixa em ON. Já aqui em câmera, você vem para... definir autofoco para vídeo. Aí você deixa em OFF, OK? Porque aí você tirou aqui o Setup. Agora você aperta aqui o F3. Então você vê aqui nessa área que você pode escolher o quanto que você quer quiser que o foco procure a focagem. Então eu deixo assim porque eu sempre tento focar o primeiro plano bem, o rosto de uma pessoa. Então essa área é uma área que ocupa bem, tanto para fazer um selfie ou para filmar mesmo a pessoa a 2, 3 metros. Após isso você pode voltar aqui e salvar. Eu vou salvar aqui no C2, porque eu já tenho o C1, então vou salvar aqui no C2, OK? Então agora aqui você escolhe a área que você quer. Eu faço uma área aqui, como eu falei, que já dá para pegar uma pessoa. Você pode vir aqui também assim, é mais fácil. Pronto. Vamos ver ali, ficou no meio, ficou OK. Aí eu salvo, certo? Vamos ver se deu certo. Perfeito. O C2 já está com essa área. Lembrando que você tem que deixar aqui no autofoco, correto? E você pode acessar a sua customização por aqui. Então você pode usar aqui a C1, C2 e C3, OK? Então pessoal, eu já estou usando aqui a GH5 com as configurações que a gente fez agora. Então vamos fazer algum teste só para vocês verem aí. Eu estou usando uma lente 9mm com 1.7 de abertura. Você vê que é muito rápido, muito preciso. É isso aí. Então se você gostou desse tutorial, deixe seu like, se inscreve no canal, porque eu vou falar bastante sobre configurações da GH5. Também vou fazer a mesma configuração na GH6. E no próximo vídeo eu quero falar sobre alcance dinâmico, quando usar a 420, quando usar a 422. É um assunto importante para quem grava em externa, que fica com aquele fundo branco, o céu sem nuvem e a pessoa escura na frente. Então é um assunto bem bacana. Um abraço a todos, se inscreve aí e até o próximo vídeo.